Beleza, guys? Tô de volta pra abrir caixas e ganhar muitas skins de SESGO aqui no Keydrop. Tá rolando um evento nesse momento, que é o evento aí do Oscar, aparentemente. Vamos abrir uma caixinha. Abrindo essas caixas aqui, a gente consegue pegar basicamente uns pontos, que depois a gente vai poder trocar por skins grátis. Olha só que beleza. Veio algum ponto? Veio 10 pontos. Vou abrir de novo mais 5 dessas caixinhas. E aí, beleza. Agora veio bastante ponto. Galera, esse momento, quando tem evento, é um momento bom pra depositar. Vou deixar o link na descrição aí pra vocês. O código é login pra garantir aí um bom de 10%. E você depositando agora, você ganha basicamente muitos pontos aqui do evento já pra poder gastar do jeito que você quiser. E olha só, a gente tem algumas recompensas grátis, mano. Que belezinha. Ó, peguei um pouquinho de ouro. Peguei aqui uma skinzinha, veio uma alg, beleza. Daqui a pouco eu coleto, olha só, dólares de volta aqui pra minha conta. Mais moedinhas de ouro, que depois eu posso abrir caixas, né? Tem aqui as cards, as cartas que eu posso basicamente pegar várias skins bônus aqui. Olha só que beleza. Eu vou pegar umas aqui mais caras. Aí uma skinzinha de 1 dólar e 40. E por fim, aqui eu posso fabricar uma skin que valer o que eu quiser, né? Vou botar aqui, por exemplo, 1.690 pontos. E vai vir uma skin, ó, skinzinha de 3 dólares. Inclusive, tem um ranking aí do evento. A galera que mais conseguir pontos vai ganhar recompensas. Muitas facas, muitos prêmios aí, várias skins e luvas. Eu quero abrir uma caixa do site, tá? Que ela tá entre as caixas premium. Alguma dessas caixas aqui, mano. Provavelmente eu acho que essa caixa é Serpent, que é a mais barata. Mas eu não quero abrir essa caixa sozinho. Eu quero abrir essa caixa contra outras pessoas numa batalha. Pra pegar, possivelmente, todas as skins que as pessoas droparem. Vou vender todas as skins que eu peguei ali com as caixinhas do evento. E vou criar uma batalha. Vou começar com a caixa Serpent, que é a mais barata das premium. Depois, talvez, eu coloque umas caixas mais caras. E, ó, vai ser um x1 aqui pra começar, mano. Vou escolher algum bot que eu não tô afim de esperar a galera entrar. E bora, mano. 5 caixas Serpent. Se eu dropar skins melhores, todas as 10 skins são minhas. Tá na tela. A primeira é boa. A primeira, 39 dólares. Tome, M4 Rupert Beast. A segunda, faca. Ai, veio faca do outro lado. Por que que eu fui falar faca, mano? Puts, tô perdendo. Nossa, vamos lá. Ah, não. Faca de novo, ó, velho. Ferrou. Nossa, essa batalha aqui já foi. Já foi embora. Já foi embora. A não ser que eu pegue faca. Mano, tem que pegar uma faca agora, senão... Ah, já era. Perdi. Sério isso? Sério isso? Ah, não, velho. Ah, mano. Perdi. Vou criar a mesma batalha, só que agora vou fazer o seguinte. Eu contra dois bots. Olha, entrou um cara aqui, mano. Eu contra um cara contra um bot. Vamos que vamos, velho. Nossa, se vier faca aqui pra mim... Puts, começamos mal, velho. Começamos mal. Puts, caramba, velho. 20 dólares atrás do bot ainda, mano. Vai, faca. O cara pegou faca, mano. O cara pegou faca e eu não pego, mano. Droga, cara. Droga. Mano, vem uma faca pra mim. Como assim, cara? Como assim? Galera, tamo com só 72 dólares e o cara tá com 200. Me ripou, mano. Me ripou. Putz, o cara pegou pra faca, mano. Mano, é a última vez que eu vou fazer essa combinação aí de cinco caixas. Essa caixa tá dando muito azar pra mim. Na moral. Super. Yes! Yes! Primeira faca que eu dropo, mano. Caraca, depois de abrir 10 vezes a caixa, veio uma faca. Beleza? Beleza, essa cá é boa. Tá bom. Tamo na frente. 114 dólares. Vai, mais uma faca pra garantir. Ah, essa M4 não é boa. Nossa, nem um pouco boa, nem um pouco boa. Vai, mais uma faquinha e a gente garante. Não, velho. Não, mano. Faca, mano. Putz. Quem dropar a faca agora ganha. Ah, ninguém dropou faca. Boa! Yes! Aí, mano. Eu tô achando que essa caixa, ela tá de sacanagem comigo. Essa caixa Serpent. Eu vou abrir 5 sozinho, sem batalha. Se não cair uma faca aqui, mano, eu vou entender que é difícil de pegar a faca nela mesmo. Vai, 5 caixas. Uma faca. Vem, vem. Yes! Duas! Duas facas. Como que aqui dropa? Como que aqui dropa e na hora não dropa? Eu não entendo nada. Bom, tá ok. Eu acho que essa caixa é provavelmente uma caixa boa pra começar os trabalhos. Só que eu achei ela muito cara pras coisas que ela tá dropando. Então eu vou economizar um pouquinho colocando uma caixa mais barata. E a última caixa vai ser uma caixa top, mano. Bora lá. Tô confiante, mano. Tô confiante. Tô confiante. Tô confiante. Contra dois bots mesmo. Aqui não tem medo, não. Bora. Primeira ca... Nossa! Passou um M9, velho. Tá bom. Tá bom. Começamos perdendo, velho. Segunda skin. Nossa. Deu ruim pra mim, velho. Deu ruim. Tudo vai ser decidido na última, na real, que é a caixa mais top, né? Alpezinha nojenta, hein, mano? Mas olha, vale 33 dólares? Caramba! Ah, velho. Não vai vir faca nessa primeira caixa. Não vai vir. Não vai vir faca. Agora vai vir mais uma skinzinha, mais ou menos. E aí, na última, eu vou pegar uma faca insana e vou ganhar isso daqui. Vai. Três, dois, um... FACA! Yes! Não! 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 Caraca, ia ganhar mil e duzentos dólares, mano. Vamos na mesma batalha de novo. Eu não acredito que não veio uma faca boa pra mim, mano. Veio uma faca horrível pra mim, na verdade. A pior faca possível que podia vir naquela caixa. Ó, alguém aqui rabara? Caraca! Uau, mano! Alguia aqui rabara, velho. Caraca, agora é só vir uma faca boa na última caixa que dá garantida a vitória, mano. Vai. Skinzinhas normais. Eita, pega! Quase que veio uma faca ali, mano. Nossa, a Cafil Injector ali, hein? Carinha, carinha. Mas eu tô na frente por duzentos dólares ainda, né? Pelo amor de Deus. É a última caixa. É agora. Vamos, vamos. VACA! FACA! O cara pegou uma talon! Mano, alguém me explica como... Não, só me fala como que aconteceu isso, mano. Caiu uma talon, velho. Eu vou ter que tentar tudo ou nada agora, mano. Nossa, se eu perder essa aqui, velho. Se eu perder essa aqui, eu repei. Quatro caixas vice. Provavelmente vai dar quatro facas. Vamos ver qual faca que vai ser só. Boa! Começamos com uma comissão web. Perfeito, mano. Agora tinha que vir, tipo assim, uma talon, mano. Vai. Putz. Tá bom. Três facas ruins. Tá bom. Tamo na frente ainda. Vai. Carambite, talon. Uma coisa assim. Ai, passou. Talon, velho. Caraca. Esse talon valia muita grana. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. A última faca é agora. Putz. Putz. Perdi. Ganhei. Ganhei dois mil reais. Que doideira. Eu gostei muito dessa pegada de, tipo assim, começar com umas caixas mais fraquinhas e depois caixas fortes. Eu vou fazer agora quatro caixas que são mais ou menos, né? E duas caixas que são muito boas que vai dropar a faca no final. Começamos muito bem com essa caixa. Casinha de 100 dólares, mano. Putz. Pegou uma luva lá, velho. Ferrou. Essa caixa não era pra dropar a luva. Nossa, ferrou. Faca. Faca, mano. Boa. Beleza. Tamo na luta. Tamo na luta. O que importa são as duas últimas caixas. Boa. A caixinha. Agora, mano. Agora eu tenho que dropar uma faca muito top. Vai. Vai. Putz, mano. Achei que ia cair no M9. Putz, cara. E agora? É tudo ou nada, velho. Ah, achei que ia cair a vai se perdi, velho. Porque essa batalha foi boa, mano. A caixa tava legal. Vou fazer de novo a mesma combinação de caixas. Começamos bem mal. Bora. Vamos ver. Pô, a casinha as imóveis não é muito bom comparado com a faca que veio ali. Pô, velho. Eu não acredito que o cara dropou uma luva se não tivesse... Faca, 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 faca. Beleza. Beleza. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Vai. Essa caixa aqui, paia. Beleza. Pelo menos veio a skin mais ou menos ali, né? Vai, mano. Faca boa. Faca boa. O cara pegou talon, mano. Ferrou, velho. Ferrou. Já era. Já era. Eu vou ter que fazer de novo aquelas caixas muito boas, mano. Vai ser cinco caixas, vai. Isso é uma das maiores caixas do OKDrop. Começando com esta bosta, dessa bioneta. Que vale 300, ó. Ô, louco. Beleza. Tô dentro, mano. Tô dentro. Duas vezes a mesma skin? Caraca. Nossa, eu pedi 500 dólares, meu amigo. Vem talon. Ô, M9. Não. Putz, três guts. Que horrível. Mano, tem que vir agora uma M9, uma talon, uma carambite. Alguma coisa boa pra mim, velho. Eu tô perdendo ainda. É a última caixa. Meu Deus. Se cair faca boa, eu ganho. Meu Deus. Flip. Flip versus talon. Ganhei. Ganhei. Três minutos. Caraca, velho. Olha o tanto de skin. Mano do céu. Uau. Uau, velho. Olha isso. São 15 facas. Você tá doido? Eu achei que ia perder tudo, mano. Achei que ia perder tudo. Vou vender essas faquinhas aqui. E olha só. No final, mano. 4.600 dólares, cara. Pô, eu ganhei um pouco de grana. Mas, tipo assim, passei um nervoso inexplicável, mano. Eu acho que eu comecei com 4.000 dólares. Então, ganhei aí pelo menos 500 dólares de lucro, cara. Que doideira, galera. Você tá doido, velho. Deixa eu ver. Eu poderia pegar com essa grana, por exemplo, uma Dragon Lore, né? Não aqui no Upgrader, porque eu teria que colocar skins. Mas, olha, na moral, me diverti muito com essas batalhas, velho. Arriscadas demais. Teve um momento que eu achei que ia perder tudo. Tô pensando o que eu vou fazer com essa grana. Possivelmente abrir umas 10 caixas do Lore. Seria uma boa escolha pra fazer com essa graninha. Vamos abrir aqui uma pra ver se a gente tá com sorte, vai. Vamos ver o que que cai, mano. Super Conductor. Ah, veio a Nômade. Eu queria a luva, poxa. Não, não valeu, não valeu. Sacanagem, mano. Uh, Carambit. Caraca, velho. Se viesse a Carambit, era muito valiosa. A última, vai, mano. A última. Se não der nada, tudo bem. Ah, se viesse a Skeleton, era muito valiosa, velho. Mas eu vou vender. 400 dólares, tá bom. Galera, a gente vê no próximo vídeo aqui no Keydrop, mano. Eu vou parar por aqui hoje. Porque, olha, já foi altas emoções. Deixa o like se você curtiu esse estilo de vídeo com batalhas. E o link do Keydrop vai estar na descrição, junto com o código. Tá? Que é login, mano. Aí você consegue 10% de bônus. Pode usar qualquer um desses métodos aí pra depositar. Cartão, skins, pix. Eu vou ficando por aqui. Me ensinando no próximo vídeo. Apostem com cuidado. E só no Keydrop, mano. Porque o Keydrop é o melhor site pra abrir caixa de ICS. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou. Tchau.